Queridos irmãos e irmãs, no dia 19 de abril de 2005, quando abracei o Ministério Petrino, disse ao Senhor, é um peso grande que colocais aos meus hombros, mas se me pedís confiado na vossa palavra, lanzarei as redes seguro de que me guareis. E nestes quase oito anos, sempre senti que na barca está o Senhor e sempre soube que a barca da Igreja não é minha, não é nossa, mas do Senhor. Entretanto, não é só Deus que quero agradecer neste momento. Um Papa não está sozinho na condução da barca de Pedro, embora lhe caiba a primeira responsabilidade, o Senhor colocou aos meu lado muitas pessoas que me ajudaram e sustentaram. Porém, sentindo que as minhas forças tinham diminuído, pedi a Deus com insistência que me iluminasse com a sua luz para tomar a decisão mais justa, não para o meu bem, mas para o bem da Igreja. Deste passo, com plena consciência de sua gravidade, inovação, mas com uma profunda serenidade de espírito. Amados peregrinos da língua portuguesa, agradeço-vos o respeito e a compreensão como que alcoestes a minha decisão. Continuarei a acompanhar o caminho da Igreja, na oração e na reflexão, com a mesma dedicação ao Senhor e à sua esposa, que viviam até agora e que queriam viver sempre. Penso que vos recordeis de mim diante de Deus e, sobretudo, agradeceis pelos cardeais, chamados a escolher o novo sucessor do apóstolo Pedro. Confio-vos ao Senhor e a todos concedo a bênção apostólica. Obrigado. Obrigado. Obrigado.